muito bem galera aí hoje o rolê é aqui ó no centro de salvador aqui é o mercado modelo já fomos lá dentro agora estamos aqui do lado de fora que nós vamos pegar aqui ó elevador e vamos lá para o Pelourinho então aguardem mais um pouquinho logo estaremos lá curta mais um pouco o mercado modelo está em reforma então não deu para filmar muito então vamos ver outras coisas em outras partes pessoal agora o time do mercado modelo vamos lá para pegar o elevador lá segue lá para cima lá em cima do Pelourinho vou filmar lá e mostrar para vocês vamos atravessar o trem o trem ó galera vamos subindo chegamos aqui na parte de cima do elevador ó que vista maravilhosa mais uma visão aqui em salvador a gente vai caminhar um pouco lá em cima aqui ó a saída do elevador aliá para os dois lados e saindo aqui agora do elevador Lacerda pegamos ele lá embaixo agora vamos aqui para cima para para Cidade Alta para o Pelourinho estamos indo aqui a visão é simplesmente sensacional vamos ver mais algumas coisas aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí É, galera, olha só a imagem aqui. Muito bacana, né? Ó, saímos ali do elevador, vim andando nessa aqui. Aqui, ó, Nossa Senhora do Pré-Sépio. O processo tá tudo em reforma. Aí aqui tem uma parte que mostra como era o... as passagem aqui, né, ó, como que era o calçamento antes aqui. Era toda senhora de pedra. Uma mulherada que gosta de vir para cá com salto. Imagina antes como que era. Bora. Aqui é a cruz caída. Não sei se eu esconder esse cara. Sabe o que é essa cruz caída? Essa cruz é lá, gente. Só que na época das guerras que existiam, naquela confusão, aí tentaram derrubar ela e ia ficar lá, mas politicamente não aceitaram. Aí chegaram aqui e botaram ela aqui nesse... E aqui é a Associação das Baenas que está aladou aqui. Ah, eu tirei uma foto uma vez. Tá aberto. Tá aberto. Associação. Memorial das Baenas. Olha aqui. Mercado Modelo ali. Amarim. Vai todos os fundos. Nossa, essa vista, pessoal. Nós rodamos aquelas praias ali, ao fundo. Depois nós fomos lá, na ilha lá, do outro lado. Onde o sol está se fundo lá, foi para a ilha. Pessoal, outra coisa interessante aqui é essa Casa do Som. Ó, é de 1876. É a primeira Casa do Som que esteve aqui no Brasil, na verdade. Hoje em dia é uma Casa de Instrumentos Musicais. Mas, ó, 1876. E aqui começa a parte das casinhas coloridas. Pelourinho. Chegamos aqui no Pelourinho. Vemos por ali. Aqui é mais uma igreja. É a igreja catedral. Essa é a igreja catedral. Galera, uma curiosidade. Aliás, mais uma. Salvador tem 366 igrejas aqui. Uma para cada dia do ano. Fora... Que tem mais uma é do ano bissexto. Que... 366 igrejas. Mais uma ao fundo, outra aqui. E é uma encostada na outra, né? E as casinhas coloridas aqui do... Aqui é o pessoal jogando a capoeira. Aqui é o pessoal jogando capoeira. Aqui é o carrinho com ervas. Ó. Galera, agora o pessoal aqui do Holodun. Vamos lá. Aqui é o pessoal jogando. 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 Primeira faculdade de medicina Pessoal, aqui onde o Michael Jackson Pessoal, veio, ficou ali embaixo A gente vai passar na frente dela Aqui é a parte principal Do Michael Jackson Vamos lá ver onde o Michael Jackson Gravou o clipe aqui Olha, tem a foto ali do Michael Jackson Boa bola, está no bala Boa bola, boa Aqui agora nós já estamos na praça Pedro Arcanjo A gente entra por dentro lá do Pelô Entra dentro de uma daquelas portas E sai aqui É que hoje é quinta-feira E está parado, não tem nada Mas tem um show aqui E o negócio ferve E ali ó Um museu Que antigamente era como manicômio Mas olha essa construção Que lindo Isso foi tudo construído Pelos escravos Outra parte lá Agora é um museu Agora é um asilo Um hotel Hotel para os velhinhos Olha lá E aqui o show Galera Manda aí Nos comentários Fala se vocês estão gostando O que estão achando E dá opinião também De lugares E do que vocês estão achando também Dessa viagem Ok? Manda aí Dando os comentários Ó agora Sai do Pelourinho lá Devemos pra cá Pra pegar o elevador inclinado E aqui É o museu do carnaval Ou seja A casa do carnaval Agora nós vamos pegar O plano inclinado Que é um elevador Que ele é inclinado E é panorâmico Ele fica ao lado Do elevador da La Cega Vamos lá Conhecer Olha isso galera Vamos aqui no elevador Inclinado Que é o controle É como se fosse um teleférico Teleférico Ele é pego Começamos a descer galera olha isso ah, foto ali escuro meu Deus do céu é só um cabo segurando olha lá a batata vai, vai vai isso desceu é bonito, desceu é um tchau o mais o mais olha o que morreu o mais olha o segundo do lado o mais o mais é lindos então não lembro o mais é É como desce, ó, tem os trilhos e dois cabos que seguram isso aqui, meu Deus do céu. Olha isso. Olha só, essa é a parte de trás, pessoal, que eu tô filmando aqui, é super inclinado, opa, chegou, desceu. E aqui a saída, olha só, pessoal, olha o fio. Aqui onde fica as máquinas. Aqui onde fica as máquinas. Obrigado.